Tem a saladinha, tem aqui feijão e arroz, a pimenta gente, pera aí, peguei aqui a pimentinha e vamos mandar brava, quentinho, tá tudo quente, tem a mosca andando aqui, tem a saladinha, esse pimentinho aqui, tá quentinho, e aí 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 e aqui o sininho de notificações e aí e aí e me ajuda a bater o meu escrito e as 4.000 horas viu tá difícil mas eu vou lá né agradeço a todos vocês que já me seguem que estão me seguindo agradeço a todos que assistem meus vídeos muito obrigado e assistem o vídeo todo gente clica em cima e tem isso também e assistem o vídeo todo pelo menos uns uns oito segundos pelo menos isso e aí e aí e aí e aí Gente, meu auxílio não voltou ainda Dizem que estão liberando Liberando os bloqueados Mas até então Meu ainda não Peça a Deus que volte Né? Quem me seguir aí Me siga por lá também Pelo Kawai E te troca Aqui não tem importância de falar, né? Mas o Kawai e o TikTok tem importância de falar Sobre o YouTube Não sei porquê Não pode falar outra plataforma, né? LN Minha amiga Que cuidava do meu cabelo Tio Onde eu morava, no São José Mas ela não mora no São José Ela mora num Num arraiozinho Tipo fazenda, assim Um negócio desse Um abraço pra você, minha amiga Deus te abençoe Viu? Todos os dias que você cuidava do meu cabelo Eu amava Viu? Ó como tá Não porque não tem quem cuide Né? Também É porque eu passei o tal do Inê Né? Caiu muito Eu tive que cortar Mas Uma ótima cabeleireira Não tenho o que reclamar LN Um beijo pra você, sua filha Sua família Não tem o que reclamar Tem gente É Tem pessoas Que faz rápido O meu escrito é as quatro e meia hora Mas que já tem ajuda lá dentro Mas pra quem é sozinho Começando Né? Mais uma hora eu chego lá Em nome de Jesus A gente cresce rapidinho Sobe, ó Eu tô na batalha e vou vencer Deus é Pai Mó 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 E aí E aí E aí E aí E aí Se todo mundo Da nossa família Torce-se por a gente Assistir nossos vídeos Mas não conte não com a família não Nem todas Um ou dois Que assistem seus vídeos Pra dizer assim Eu vou ajudar Tia Minha irmã Que vai servir pra mim também Mas não Não pense isso não Mas não ia estar lá em cima Né Deus ajuda aqui Bota um vídeo aí que estoura Aqui tá ó Aí nego procura É hora Deus me perdoe Bater a porta na cara É Tem muito que eu vejo aí Não quer saber de irmão Não quer saber de irmão Não quer saber de parente Não quer saber de ninguém Apenas coisa dessa Que quando a pessoa tá começando Em vez dos próprios parentes Dar apoio Assistir os vídeos Comentar Né Ó Devei isso não Tem muitos Não tô gravando todos Que assistem um pedacinho Fala assim Ah Fulano vai pra campo nenhum É onde se engana É isso É onde se engana Aí quando a pessoa estoura Já tá lá em cima Tá recebendo dinheirinho bom Aí nego começa a enxergar É onde muitas vezes Aí bate a porta na cara Não tá errado não Não tá errado mesmo Aí muitos Mete o pau É Fulano quer saber da família Fulano quer saber do pai Fulano quer saber de mãe Não sabe o que é Na hora do começo Que é difícil Né Que a pessoa que tem que estar do lado Mas depois que a história Tá lá em cima Pra quê Fica com as pessoas Que tá se inscrevendo Que nem parentes Já se inscreve Deixa Ou ruim ou bom Deixa comentário Né Até os comentários ruins A gente tem que agradecer Né isso Pronto É isso aí Rafael Eu vejo aí É Fulano é ruim Fulano quer saber da família Fulano quer saber de parentes Fulano quer saber de ninguém Agora que tá no áudio Mas não é Se ela lutou Ela cresceu Sozinha Sem apoio de ninguém De familiares Conta um ou dois Não tô agravando todos Pra depois que cresce Aí nego vai Também não Deu um perdoe Eu sei que eu vou chegar lá Agora a gente não fala com a pessoa Né Na hora de ver o Olha como é que chega Só mais de ajudar essas pessoas aí Que estão se inscrevendo Não é nada meu Né Graças a Deus Quando um dia Três dias aparece um Agradeço a Deus Por tudo Né Aí sim Mas Faz a gente adoecer o coração Adorecer E todos meus parentes Assistir Se deixar esse comentário Me ajuda Boa Mas não Um ou dois O que aparece No meus vídeos Pra dizer a verdade De parentes Só uma Do lado Do meu marido Né Mas Eu não sei E minha irmã também Mas eu não vejo comentário Né Vou mentir Mas Porque tem que comentar Tem que compartilhar Tem que dar o joinha Né Isso a gente sabe Que tem que ter no vídeo Mas eu não sei E meu irmão também Que não enxerga A mulher dele Meu irmão Jó Bora me goçuca Eu subindo Que nome de Jesus eu vou Eu vou virar a cara pra ele Eu não É o primeiro Que eu procuro Ele não enxerga Mas a mulher dele Assiste A filha existe Né Pronto Passou o primeiro É ele Tudo não é fácil Gente Eu digo Coisa fácil Não é de Deus Não A gente tem que lutar Pra conseguir Né E é isso que eu tô fazendo Tô lutando Vou fazer um pouquinho Vou pegar aqui Tô lutando Vou conseguir Se Deus quiser Que ele já quer Já cheguei até aqui Né Tô com quase 700 aí Lutando Correndo atrás Mas Né E é isso Né Meus amores Tem Dona Nil também De Leos Dona Nil De Leos É um YouTube também Gente Precisa Ver a força Que ela faz Por mim E ela não é nada Minha Sem amiga Né Ela faz uma força Manda as pessoas Em meus vídeos Manda as pessoas Comentarem Manda as pessoas Da Chajone Uma pessoa dessa Eu vou esquecer Aonde Nunca Eu tenho ela Como minha mãe Dona Nil Tenho ela Como minha mãe Ela já me ajudou Quando eu passei Pra essa casa aqui Né Colocar minha internet Ela me ajudou E eu agradeço muito A ela Dona Nil Um beijo Minha velha Pra você E não se preocupe Que eu vou chegar aí Eu e Del Viu Beijão pra você E Emily Um beijão Minha nega Pra você Que é neta Dona Nil Então meus amores Já comecei demais Né O vídeo de hoje Foi esse Que Deus abençoe a todos Não deixem de ir lá Se inscrever Compartilhar Deixar o like Ativar o sino De notificações E fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau